O presidente Bolsonaro aproveitou o dia nublado no Guarajá, litoral de São Paulo, para um passeio de moto. Bolsonaro deixou o Forte dos Andradas, uma base militar onde está descansando, por volta das quatro da tarde. Uma falha na moto do presidente fez a comitiva parar por alguns minutos. Bolsonaro seguiu para um quiosque à beira-mar, na Praia da Enseada, uma das mais conhecidas da cidade, e tirou fotos com apoiadores. Depois foi até uma padaria, onde tomou café. Na saída, mais gente esperava por ele. O presidente conversou e ainda brincou com o cachorro antes de encerrar o passeio. Na volta, nova recepção com apoiadores e sessão de fotos. O presidente conversou com policiais militares antes de entrar. Bolsonaro deve passar o final de semana e o feriado de finados no litoral paulista.